Nesta noite, diante de Deus, eu quero dizer que você é a resposta do primeiro plano. Que você é a mulher como eu sempre sonhei, antes mesmo de te conhecer. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar. Não existe a menor possibilidade de eu não te fazer feliz, porque eu nasci pra te amar. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar.